Fala, torcedor e torcedora do Inter. Eu chego nessa sexta-feira pra falar sobre dois assuntos bem importantes envolvendo contratações do Internacional pra temporada 2023. O primeiro deles, o novo goleiro do Inter, John, que chega do Santos. Sim, já deve ter visto diversos vídeos, já deve ter lido diversas matérias nos últimos dias sobre o novo goleiro do Internacional. Mas eu quero falar com vocês sobre a excelente negociação, sobre o excelente negócio que o Inter fechou pelo goleiro John. E também sobre Quinteiro. Eu, que em vídeos passados, fui um grande defensor do jogador, pois sim, acredito que ele tem muita qualidade e possa agregar muito, mas estou com o pé atrás, não em relação ao negócio, em relação ao jogador. Com o pé atrás, não com uma pulga, mas com duas pulgas atrás da orelha. Eu vou te elencar aqui os motivos que estão me deixando já receoso em relação a uma possível chegada de Quinteiro ao Internacional. Mas, repito, não é em relação à negociação, mas sim ao próprio atleta. Mas antes, aquele convite pra ti, que é bom de aposta, se considera bom de palpite, mas ainda não tem conta na KTO. Tem um bônus especial pra ti. Entra lá em kto.com, como tá no comentário fixado desse vídeo? E cria tua conta com cupom de bônus LENON. L-E-N-N-O-N. O meu nome por lá, pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, até R$100. Ou seja, tu deposita até 100 pilinha e ganha 20% do valor extra pra dar aquele up nas tuas apostas. Entra lá em kto.com. Bom, eu começo falando com você sobre o goleiro John, 26 anos de idade, que foi contratado pelo Internacional junto ao Santos. Primeiramente, é bom esclarecer que é um bom goleiro. Aliás, não somente bom, muito bom goleiro que vem do Santos. Vem para disputar titularidade com Keyler. Não vem somente para elenco, somente para ser um reserva para o atual goleiro do Internacional. Mas vem para disputar pau a pau a titularidade com Keyler. É um goleiro de muita qualidade. Mas, como eu disse no início do vídeo, eu quero falar com você sobre a negociação. Sobre o ótimo negócio que o Inter fez para ter este goleiro. Conforme informações do jornalista Jeremias Werneck, de GZH, o Internacional conseguiu, enfim, abater a dívida que o Santos tinha com o clube ainda por Sacha. E não somente isso. Neste negócio, o Inter também conseguiu abater a dívida que o Santos tinha pelo empréstimo de Marcos Guilherme. E talvez tu possa estar se perguntando, tá, mas como isso é bom negócio? O Inter vai deixar de ganhar o dinheiro. Gente, convenhamos, é um dinheiro que o Internacional não ia receber. Nos últimos anos, a gente já vem falando diversas vezes que o Inter pode, que o Santos pode abater a dívida que tem com o Internacional por Sacha em algum negócio. É uma dívida que já se arrasta há anos. Então o Inter conseguiu envolver esta dívida que o clube paulista tinha com o Colorado para ter o goleiro John. O Inter conseguiu abater um milhão e meio de ambas as dívidas, de Sacha e do empréstimo de Marcos Guilherme. Então é um ótimo negócio. O Inter traz um goleiro muito bom, um goleiro com boa idade, 26 anos de idade, totalmente de graça. O Colorado não está gastando um centavo nesta negociação para ter o goleiro. Mas não para por aí. Além de o goleiro ter vindo por empréstimo para o Internacional sem custo nenhum, conforme ainda o jornalista Jeremias Werneck, o Santos liberou 15% do goleiro para o Internacional. Ou seja, hoje o Inter já tem 15% do jogador caso ele receba uma proposta do exterior ou de algum outro clube que o Inter não queira cobrir. O Inter terá este valor de 15% como clube de vitrine. Então o Inter tem um goleiro bom, sem custos e ainda pode ganhar dinheiro com o jogador, sem ter investido nada. Então é um ótimo negócio que o Internacional fez para ter o goleiro John. O jogador chega por empréstimo de um ano, ou seja, até o fim da temporada. E caso no final do empréstimo o Inter queira comprar em definitivo o goleiro, terá que investir R$ 4,5 milhões por 70%. Ou seja, é um goleiro que já vem com passe fixado. Um baita negócio feito pelo Internacional, qualificando seu elenco com um goleiro muito bom. E agora Quinteiro, nome que tem pipocado nas últimas semanas com possível novo reforço do Inter. Eu inclusive já falei aqui no canal que considero ele um ótimo jogador, mas que é algo muito difícil de acontecer, de o Internacional fechar, pois teria o interesse do Flamengo. Mas eu quero falar contigo porque eu acabei ficando com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha em relação ao jogador. O que já me deixa dúvidas se realmente seria um bom negócio trazê-lo para o Internacional. Então é importante destacar, sim, é um jogador de muita qualidade. E querendo jogar bola, agrega e muito. Mas aí está um dos pontos que eu quero analisar com vocês. Quinteiro quer? Por que eu digo isso? Porque Quinteiro não parece lá muito estimulado em vir para o Internacional. Há poucas semanas, se eu não me engano, duas semanas, eu trouxe vídeo aqui no canal para vocês, de uma declaração dele para a imprensa dizendo que estava ansioso para jogar no Flamengo. Isto não sou eu que estou dizendo. O próprio jogador disse em entrevista que estava ansioso para jogar no Flamengo, que torcia que tudo desse certo na negociação e que tivesse um bom desfecho. Afinal, segundo ele, o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo na atualidade. Então o jogador já deixou claro que a prioridade dele era jogar no Flamengo. Em momento nenhum citou o Internacional. Outro ponto, nesta semana, o jogador já teve seu acerto encaminhado com o Júnior Barranquidia. E diante disso, quem acompanha o atleta nas redes sociais sabe que ele fez diversas postagens em relação ao Júnior Barranquidia, sendo que nas semanas anteriores estava falando no Flamengo. Mas fez diversas postagens, postou fotos de ídolos do Júnior Barranquidia, disse que a torcida poderia esperar que teria um desfecho nos próximos dias, mas na noite de ontem o jogador utilizou as redes sociais para afirmar que o negócio não deu certo, que não aconteceu, que não dependia somente dele. Ou seja, nas últimas semanas o atleta publicamente se ofereceu e disse que gostaria de jogar primeiramente no Flamengo e depois no Júnior Barranquidia. E, aparentemente, as duas negociações melaram. Agora, a imprensa estrangeira diz o quê? Que o Internacional tem um acordo verbal com o atleta. Repito, o meu medo não é a qualidade técnica do jogador que Quinteiro tem e muito. O meu medo é o jogador não estar a fim de vir jogar no Internacional, chegar aqui sem estímulo. Vocês lembram do Escoco? Um jogador que chegou aqui que tinha muita qualidade técnica, estreou, se eu não me engano, contra o Botafogo fazendo gols e depois disse que não tinha adrenalina, que não tinha estímulo para seguir no Internacional e acabou caindo muito de rendimento. O meu receio é que aconteça algo parecido em relação ao Quinteiro. Quinteiro não parece estar muito a fim de fechar e jogar no Internacional nesta temporada que tem Libertadores da América. Embora seja um jogador de muita qualidade, não me adianta nada vir e não estar alinhado aos outros atletas que estão querendo dar o sangue. Casos de Vitão, de Bustos, de Pedro Henrique, de Wanderson, de Alemão, entre outros. Não adianta vir jogador somente para tirar dinheiro do Internacional. E, repito, pelas declarações recentes dele, ele parece estar dando preferência para outros clubes do que para o Internacional. O jogador em nenhum momento recente citou o nome do Inter. Segundo ponto que está me deixando com o pé atrás. Quinteiro está gordo, gente. Quinteiro está acima do peso. Quem vê as entrevistas dele vê que ele está inchado, está gordo. Um jogador profissional tem mais facilidade em perder peso. Normal, pela rotina de treinos, por retomar uma alimentação saudável, uma alimentação de atleta de alto nível. Mas Quinteiro, no momento, está acima de seu peso claramente e visivelmente. Eu tenho receio de, se o jogador vier desestimulado, se o jogador ver o Inter realmente como uma terceira opção que acabou fechando, vire um Mikael da vida. Que o Internacional pagou o ano inteiro de salários e, até agora, nós estamos no dia 13 de janeiro, está fora de forma. Mikael está há um ano acima de seu peso. Então eu tenho receio de que, se Quinteiro vier desestimulado, não querendo muito, acabe não entrando em seu peso ideal. E lembrando, é um jogador caro. Duvido Quinteiro fechar com o Internacional por menos de um milhão de reais por mês. Então, repito, é um jogador que tem muita qualidade. É um jogador que, em plena condição física, com vontade, é titular no Internacional. Agrega e agrega muito. É um dos melhores em sua posição ainda hoje, mas tem que querer. E eu não tenho sentido firmeza nenhuma em Quinteiro em relação ao Internacional. Aproveita e usa o campo dos comentários por aqui. Tu também está com essa pulga atrás da orelha ou tu acha que pode ser coisa da minha cabeça. Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e vai em todas as notificações. Assim tu não perde nenhum vídeo novo, nenhum conteúdo novo aqui do canal. E lembrando que estou criando conteúdos também para os shorts, os vídeos curtos, não em relação ao Internacional, mas em relação a todo o futebol nacional e internacional. Então clica ali na aba de shorts e também acompanha os vídeos curtos aqui do canal. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.